Bom, essa discussão de caso é discussão de um caso que foi tratado no Serviço de Neurosturgia Pediátrica da Escola Paulista, no Hospital São Paulo. Trata-se de uma menina, de uma moça já de 29 anos de idade, branca, natural procedente de São Paulo, segundo grau completo, ela estuda ainda, e a queixa dela foi dor de cabeça há seis dias. Então, há algum tempo, ela vinha com essa dor de cabeça e ela já tinha procurado outros serviços, foi feita várias hipóteses diagnósticas, entre elas enxaqueca, distúrbio psiquiátrico, até que essa dor de cabeça piorou, foi aumentando de intensidade e ela passou a associar náuseas e vômitos, então ela chegou, ela vem encaminhada para o nosso pronto-socorro. Nos antecedentes pessoais, ela tem um detalhe muito importante, essa paciente tem diagnóstico de malformação de Dundewalker. Ela foi tratada no nosso serviço em 1991, então a hidrocefalia que ela tinha provocada pelo Dundewalker foi derivada aos três meses de vida. Mais nenhuma outra comorbidade, nenhum uso de medicação é importante, exame físico geral, nada digno de nota, e no exame neurológico, ela apresentou o que chamava atenção, foi um fundo de olho com papiledema. Bom, uma paciente que tem válvula há 29 anos, chama atenção que essa válvula nunca foi revisada, merece a investigação da válvula, de como essa válvula está funcionando. Então, aqui vocês veem a tomografia dessa paciente, notem que ela tem um crânio bastante espessado, típico desses pacientes em que a válvula é colocada, quando eles são muito pequenos ainda, quando eles são bebês, existe um grau moderado de dilatação ventricular, sem edema transdependimário, alguma dilatação do terceiro ventrículo, e, obviamente, os fissos da fossa posterior e o catéter aparentemente colocado dentro do ventrículo. O corte sagital, nós temos aqui achados típicos, né, do Dundi-Walker, então é uma grande fossa posterior, o tentório deslocado superiormente, junto com a tórcula, e a ausência do vermes cerebelar, a gente não consegue identificar o vermes. Mais uma vez, raio-x de trajeto para investigar uma válvula de tanto tempo. E aqui, né, nosso diagnóstico. Como vocês podem ver, ela tem uma fratura do catéter distal. Continuando, o raio-x de trajeto, raio-x de tórax, onde nós podemos ver a fratura, raio-x de abdômen, mostrando que ainda existia catéter dentro da cavidade peritoneal, e aí o nosso diagnóstico fica muito fácil. Então, provavelmente, essa moça estava apresentando uma síndrome de hipertensão intracraniana por uma fratura de catéter distal. Nesse momento, eu acho que nós não temos muita dúvida do que isso é feito, né? Então, trocar essa válvula, revisar essa válvula, uma vez que o catéter estava fraturado. Bom, foi feita a revisão de válvula, sem intercorrência, sem nenhum problema, e aí, no primeiro dia do pós-operatório, o que aconteceu com essa paciente? Ela começou, ela notou uma dificuldade para falar, para mastigar e para se alimentar. Então, vocês podem notar na face que ela tem uma hipomimia facial. Essa paciente era totalmente, era expressiva antes, né? E agora ela mal conseguia articular as palavras. Então, no exame neurológico, nós encontramos uma diparesia facial e também uma ausência de elevação do palatumor. O que será que, o que está acontecendo com essa paciente? Nós pedimos uma tomografia em caráter de urgência, né? Que é um exame mais rápido para a gente investigar esse caso. Tomografia mostrou uma discreta redução dos ventrículos, o cisto da fossa posterior praticamente com a forma inalterada, rastido de trajeto sem nenhuma alteração, aparentemente a válvula funcionando bem. Então, vamos continuar investigando. E nós fizemos uma ressonância. A ressonância é o que vocês notam. Então, aqui é uma sequência corsia-ficiais no FLER. O FLER não tem edema transdependimário, o cisto de fossa posterior não mostra sinais de compressão. O T2, sequência T2 axial, a mesma coisa, tá certo? O cisto se mantém, o catéter dentro do ventrículo, redução do tamanho dos ventrículos, os córdios coronais, novamente, nada que chamasse muita atenção. E aqui, no córdio sagital, o que chamou a nossa atenção, o que despertou a nossa atenção, foi essa imagem aqui. Será que isso aqui poderia representar uma estenose de aqueduto? Mas essa paciente ficou com uma válvula durante 29 anos. Então, teoricamente, ela não teria uma estenose de aqueduto, uma vez que ela ficou bem durante tanto tempo. Bom, mostrando uns exames com maiores detalhes, isso aqui é um T2 sagital córdios finos, nós temos essa imagem aqui do aqueduto. Não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui pode representar um fechamento de aqueduto, né? Será que isso explica o que está acontecendo com essa paciente? Doutor Ricardo Gheppe, você quer comentar? Interessante. Que tipo de válvula? Você colocou uma válvula normal? Não é uma... Válvula de pressão normal. Válvula de pressão. Válvula de pressão e tudo. Normal. É interessante. Ali não é um cis, né? É um T2 só com mais detalhes, não é isso? Uhum. É interessante. Não dá para ver uma clara obstrução, mas existem, às vezes, membraninhas, forking, outras situações que podem ocasionar esse tipo de obstrução e esse paciente descompensar até mais à frente na vida, né? Uhum. Muito bem. Bom, a nossa interpretação foi mais ou menos essa. Nós achamos que o que aconteceu foi um desequilíbrio de pressão entre o compartimento supra-tentorial e o compartimento infra-tentorial. Então, nesses pacientes com Danji Walker, é descrita a ocorrência de uma estenose de aqueduto funcional. Então, o que acontece? Você provoca uma diferença, né? Por causa dessa diferença de pressão. Então, acontece uma herniação ascendente do vermes, do cisto, através da incisura do tentório. Então, não seria uma estenose de aqueduto propriamente dita, mas uma estenose funcional. O que fazer nesse caso? Bom, se tudo isso está acontecendo por uma estenose de aqueduto, por que, então, fazer uma endoscopia, né? Para tentar fazer uma aquedutoplastia, colocar um estente dentro desse aqueduto, e assim fazer a comunicação. Foi o que nós fizemos. Aqui o vídeo da endoscopia. Então, não foi das endoscopias mais fáceis, né? Então, a gente tinha um terceiro ventrículo estreito. Notem que aqui, no epêndima, o epêndima está espessado, existem algumas granulações, como se fosse um epêndimite. Nós fizemos essa fenestração do terceiro ventrículo com bastante cuidado, né? Aqui a fenestração do tubercinério, como vocês podem ver. A retirada delicada do Fogart, aproximação do neuroendoscópio, que vocês vão ver agora. Uma membrana espessada. Reparem aqui no que eu falei para vocês, esse aspecto granulado e opaco do epêndima. Reintrodução do Fogart, porque o monra era muito pequeno, o terceiro ventrículo, bastante estreito. Então, nós fizemos a dilatação com o Fogart. Vamos lá. Um pouquinho grande. Então, nós fizemos uma terceira VTE. Vocês podem ver, tubercinério aberto, leliquíste aberta, uma terceira VTE bastante satisfatória. E agora, aquedutoplastia, com a colocação do estente no quarto ventrículo. Então, isso também, assim, foi feito de forma bastante delicada. A gente tem que fazer uma bascula, bascular mais o endoscópio para acessar a porção posterior do terceiro ventrículo. Tá certo? E identificar o aqueduto. Então, de novo, novamente, nosso espaço do forame de mão era realmente muito estreito. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Como vocês podem ver, foi tudo... Existe uma certa dificuldade para posicionar o catéter por causa desse estreitamento. E aqui, a colocação do catéter ventricular passando pelo aqueduto. Essas extremidades perfuradas do catéter ficam dentro do cisto. e nós fazemos outros furos além da extremidade para garantir a total comunicação. Tá certo? Então, aqui, a realização da aquedutoplastia. Bom, se a paciente, após essa terceira ventriclostoma endoscópio e a colocação do estente, evoluiu muito bem. Melhorou a cefaleia, melhorou a paresia, principalmente o fechamento palpebral, como eu mostrei a foto para vocês, ela já não tinha dificuldade para fechar pálpebras. Melhorou a mastigação, melhorou a cefaleia. Enfim, nós estamos muito felizes com o nosso resultado. Aqui, nós temos uma fusão de imagem da ressonância com o raio-x. Então, vocês podem ver o catéter passando pelo aqueduto. Tá certo? A válvula bem posicionada. Outros exames de imagem, tá certo? Mostrando que o cisto, uma discreta redução do volume do cisto, o cisto, os ventrículos, uma discreta redução também, tá certo? T2, sem problemas, e aqui no axial T2, novamente o catéter, teoricamente comunicando o cisto com o terceiro ventrículo, o tubercinério fenestrado, a histomia da terceira VTE e a comunicação, obviamente, com o ventrículo lateral. Nesse momento, Paulo, você acha que essa paciente poderia ficar sem válvula? A terceira endoscopia, você tiraria a válvula dessa paciente? A terceira endoscopia foi muito satisfatória, né? O catéter tá bem locado. Ela melhorou clinicamente. Você acha que valeria a pena tirar a válvula dessa doente? Patrícia, boa noite. Veja bem. Na primeira vez que você mostrou aí as diferenças entre o sagital da tomografia que você tinha da entrada do paciente para o sagital da ressonância primeira pós-op e essa, você nota uma diferença dessa porção inferior desse cerebelo atrófico aí, desse resto cerebelar. Quando você descreve o caso, a primeira coisa, obviamente, é uma síndrome de fósforo posterior. Então, acho que o raciocínio correto de uma possível compressão ascendente por diferença de pressão. A dúvida que eu acho que era mais importante é por que não foi pensado em fazer uma terceira ventriculostomia endoscópica num primeiro momento? Porque seria o momento ideal para você indicar uma possível endoscopia. Certo? E por que que foi pensado em fazer já a colocação de outra válvula? Esse é um raciocínio muito importante, porque se você considerou que não, essa paciente tem 29 anos de válvula, então eu não vou indicar endoscopia para ela, porque eu acho que ela não pode ficar sem válvula. Então, se você pensou que ela não pode ficar sem válvula naquele primeiro momento, você também não está autorizado a pensar que ela pode ficar sem válvula agora. Você só fez uma endoscopia para fazer uma quedutoplastia e comunicar os dois compartimentos. Então, eu vou responder o que eu faria. Se eu estou com uma válvula com disfunção e eu indico uma terceira ventriculostomia, eu faço a terceira ventriculostomia e daí eu penso se eu tiro aquela válvula que está fraturada, está com disfunção e deixo ou não alguma coisa para monitorizar se ela pode ficar sem válvula definitivamente. Mas se eu hoje tenho uma válvula funcionante que diminuiu aquela balonamento do terceiro ventrículo que tinha, diminuiu o tamanho do ventrículo, você teve merniação ascendente e aí que você compensou isso com aquedutoplastia nesse momento com a válvula funcionante, eu não tiraria, eu não mexeria na válvula ventricular. Bom, então, todas as questões eu vou responder para você no final da apresentação e eu vou mostrar para você por que eu fiz essa pergunta. Porque 15 dias depois, o paciente foi de alta, ela voltou para o nosso serviço com uma cefaleia de forte intensidade, só que agora relacionada ao decúbito. A paciente não conseguia mais ficar de pé nem sentada, ela só melhorava deitada e, claro, se associando a náusea e vômitos. E agora? Feito a tomografia, tomografia é essa aqui que você está vendo. Então, você tem os ventrículos totalmente colabados, o cisto da fossa posterior se mantém um pouco menor, praticamente igual, não notei grandes diferenças. Então, a nossa hipótese diagnóstica, por isso a pergunta, será que essa paciente não precisa mais da válvula? Então, agora ela voltou com o quadro de hiperdrenagem, né? Então, vamos ver como é que ela fica, né? Vamos fazer uma, para não retirar a válvula totalmente, vamos ligar esse catéter distal da válvula. E assim, a gente vê como é que, se ela responde bem, se realmente isso é um quadro de hiperdrenagem e aí, caso resolvido. Bom, ela foi submetida à ligadura do catéter distal e seis horas depois ela evoluiu com o quadro de hipertensão intracraniana, né? Então, não, a paciente não é, ela não é independente de válvula, ela realmente precisa dessa válvula. Só que depois, então, a gente, nós fizemos a reversão da ligadura desse catéter, tudo isso em caráter de urgência, né? Desde a entrada, enfim, tudo isso em caráter de urgência. Então, depois que reverteu a ligadura do catéter distal, ela melhorou da cefaleia, melhorou dos vômitos e tudo mais, 24 horas depois ela evoluiu com um quadro franco de hipertensão intracraniana. Então, teve uma piora da cefaleia, novamente, bradicardia e hipertensão arterial. O que está acontecendo com essa paciente? Qual conduta agora? Bom, uma tomografia para tentar esclarecer alguma coisa. Tomografia, o que que mostra? Eu tenho uma síndrome de hipertensão intracraniana sem nenhuma dilatação ventricular. Os ventrículos estão colabados. Aqui vocês podem ver, né? O catéter daquedutoplastia, tá certo? Os ventrículos colabados e a paciente com hipertensão franca. Ela chegou a 40 de crescimento. Bom, nossa hipótese diagnóstica foi que agora, talvez assim, uma paciente que tenha ficado tanto tempo com válvula, ela não tem uma grande complacência cerebral e agora ela tem aceito a síndrome dos lichivêntricos, né? Então, ela está fazendo o quê? Uma disfunção de válvula sem dilatação ventricular e por isso a hipertensão. Então, essa paciente foi submetida a uma revisão da DVP. O que chamou atenção na revisão foi que quando nós exteriorizamos o catéter, esse catéter não se mostrou funcionante, então nós falamos ufa, realmente a válvula não está funcionando, vamos trocar essa válvula, a paciente vai melhorar. Na hora que nós fizemos essa punção ventricular, o líquor jorrava sob grande pressão. Bom, novamente, controle da bradicardia e hipertensão e ela ficou bem durante cerca de dois dias. No terceiro... Mas como a válvula que você colocou nessa segunda revisão aqui? A mesma válvula, a válvula de média pressão. Era o que a gente tinha no hospital, que era dia de urgência e realmente a válvula não estava funcionando, o catéter proximal obstruído. Na verdade, eu pensei mais que como a gente fez essa ligadura e depois reverteu a ligadura, talvez tivesse tido algum problema com a válvula, mas era realmente no ventrilo. Bom, essa paciente volta com um quadro de... No terceiro PO, ela piora novamente e tudo de novo. Bradicardia, cefaleia e hipertensão. Qual o diagnóstico dessa paciente? Nessa altura, nós já estávamos fazendo vários questionamentos. Será que a doença dessa paciente realmente é só hidrocefalia? Ela era uma paciente que tomava pílula anticoncepcional? Será que ela está fazendo uma trombose de seio? Aquela epidemite que ela mostrava, ela tem uma encefalite? Por que estão acontecendo tantas falhas do tratamento? Tudo isso é resultado do quê? Da perda de complacência cerebral? Será que nós devíamos ter colocado uma derivação cisto-peritonial? Será que esse cisto existente, mesmo bem localizado, ele está funcionando? Bom, nesse momento, quando a paciente tem uma piora muito importante, qual foi a nossa estratégia de tratamento? Foi assim, bom, vamos parar tudo para que nós possamos entender o que está acontecendo. Então, ela foi levada novamente ao sonho cirúrgico, essa válvula foi exteriorizada, foi retirada, desculpa, primeiro pelo abdômen, para ver se realmente tinha ou não uma nova disfunção de válvula, e se fosse uma nova disfunção, nós iríamos colocar uma derivação externa para ter o controle do que estava acontecendo. Bom, foi para o centro cirúrgico, nós começamos a revisão da válvula pela barriga, e ao retirar a válvula da barriga, a válvula funcionava, a válvula gotejava. Então, nós comunicamos, nós conectamos essa válvula, né, no sistema de derivação externa. Então, dessa forma, nós tínhamos uma DVP exteriorizada funcionante e observando neurologicamente a paciente. Bom, ela retirou, a válvula funcionava bem, ela teve uma melhora discreta da dor, persistia o quadro de déficit de vitição, persistia o quadro de comprometimento parcial, né, e agora a extração era a seguinte, ventrículos que não se dilatam, né, o paciente agora dependente, dependente da válvula, evidentemente dependente da válvula, nós temos esse crânio muito espessado, né, resultante do uso contínuo dessa válvula durante todos os anos, nós temos um grande cisto de fossa posterior que evidenciou uma discreta redução, reduzia um pouco, ou comentava um pouco, mas nada muito digno de nota, esse catéter teoricamente comunicando todos os compartimentos, comunicando os cistos, né, quarto ventrículo, terceiro ventrículo, ventrículo lateral, e a paciente não melhorava. Ricardo, você quer comentar? Guilherme quer comentar? Paulo, quer comentar em seguida? O que vocês fariam nessa situação? Detalhe, só uma questão, ela foi investigada para a trombose de ceia, ela foi investigada para a encefalite, é que eu não trouxe aqui para não falar uma coisa, né, mas ela não tinha nenhum outro diagnóstico, não tinha nenhuma outra alteração, ela tinha esse quadro de distúrbio da circulação licórica numa malformação de dão de óculos. O caso é muito interessante, né, porque muitas coisas não batem, né, assim, ela ficou tantos anos equilibrada, aí vem uma disfunção de cateta e de repente descompensa toda uma cascata, né, na sua endoscopia a gente não vê nada de muito significativo naquele parênquima, naquele pêndima, então, nada muito alterado, nenhum líquor deu infecção, nenhum líquor tinha nada, o abdômen não tinha pseudocício, nada disso, então é bem interessante essa descompensação dessa hidrodinâmica entre a fossa posterior e os ventrículos, porque realmente ela ficou anos e anos muito compensada disso com uma válvula antiga e funcionante, né, é interessante entender essa fisiopatologia, né, realmente concordo com o Paulo, porque que a terceiro ventrículo iria funcionar se ela dependeu tanto tempo da válvula, muito interessante mesmo também. Realmente as opções agora são, você não tem nenhum quadro infeccioso, o abdômen está ok, o que que nos resta pensar, né, esse ventrículo enchendo, descompensado, se algum sistema anticifão poderia ajudar a equilibrar isso mesmo, se colocar dois catetas, na verdade um cateta e uma fossa posterior junto com o cateta, manter o cateta ventricular e deixar a válvula pós os dois catetas para tentar chegar a um equilíbrio, teria uma outra forma de opção, né, teria mais cateta, mais manipulação, mas eu pensaria em algo nisso para ela, mas ainda é interessante entender toda a fisiopatologia que não está assim totalmente clara, né. bom, a nossa conduta é nesse... Deixa eu falar uma coisa aqui, eu acho que você fez de urgência e por isso você já respondeu, usou uma válvula de pressão fixa e de média pressão que é o que você tinha na urgência. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte, se nessa revisão quando você fez a ligadura e resolveu soltar a ligadura, quando você fez a ligadura tinha um diagnóstico então de hiperdrenagem de ventrículos colabados com hiperdrenagem com clínica de hiperdrenagem e ortostática. Se ao reverter a ligadura e você pudesse, você optaria por colocar uma válvula programável ou uma válvula de fluxo e ambas com antissifão ou não, se você pudesse. e eu vou dizer se eu pudesse eu optaria por uma dessas válvulas. Por quê? Porque provavelmente assim como ela piorou quando você fez a revisão da válvula e colocou uma válvula nova e aí a gente observou toda essa hidrodinâmica diferente é porque como o Gap falou e você citou bem ela viveu 29 anos com uma válvula. Essa válvula ela estava ali funcionando em equilíbrio e ela foi se adaptando ao longo dos anos essa pessoa cresceu viveu e quando você mudou bruscamente o sistema de válvula isso mudou completamente essa dinâmica. E aí você fez uma comunicação do cisto com o sistema ventricular houve uma hiperdrenagem nesse nesse evento a minha primeira opção seria usar um mecanismo de válvula diferente com o anticifão mas eu gostaria de saber se você fazia ou não essa opção pós-ligadora Então eu vou contar pra você eu queria só comentar só pra aproveitar o caso sempre quando a gente tem um caso complicado eu acho que o mais importante é você aprender o que um faria o outro faria e voltar atrás pra que um dia isso possa acontecer novamente com você ou com qualquer um que por exemplo está assistindo essa essa apresentação pra que eventualmente faça ou não faça algo que uma conduta que foi adotada então assim é óbvio que a gente vai comentar algo que já foi feito então na nossa é o que o Paulo falou o Caio também é mais fácil porque a gente acaba sendo um engenheiro de obra pronta aí as coisas já aconteceram mas algumas condutas eu acho que aqui por exemplo eu teria feito diferente primeiro já começa muito interessante o fato de você ter um paciente adulto com válvula há muitos anos que de repente ela tem uma disfunção de válvula e todo esse esse transtorno aí esse pesadelo então você o primeiro ponto que eu acho que valeria a pena até tem muita gente nova aqui no grupo que você passou assim mas que é um ponto muito importante foi o diagnóstico porque o raio-x de trajeto de válvula muitas vezes ele é esquecido e você fez o diagnóstico de uma fratura de cateta que nem sempre é muito fácil porque muitas vezes você faz uma tomografia que a clínica da paciente era exuberante então não deixava muita dúvida em relação a isso mas em algumas situações a clínica não é tão exuberante e numa urgência ela pode ser interpretada como algum outro problema e muitas vezes dá alta para essa paciente ela volta um dois dias depois em coma ou numa situação muito pior então o ponto muito importante que você comentou muito pouco e foi a questão do diagnóstico foi feito a segunda questão é a conduta inicial então aqui a gente tem que levar em consideração o hospital as condições técnicas e tudo isso agora eu pensaria já de pronto na tentativa de fazer uma endoscopia como o Paulo comentou e muito bem porque naquela situação você tinha um ventrículo mais dilatado um terceiro ventrículo que te favorecia a anatomia que não foi tão não teria sido talvez tão complicado como foi quando vocês optaram por esse passo técnico que era a terceira mitoclostomia e um outro ponto que eu gostei de comentar agora é que ligadura de válvula é algo que eu não faço em hipótese alguma ou seja eu não ligo uma válvula de um paciente para saber se essa válvula está funcionando ou não quando eu preciso por exemplo ter essa conduta é mais fácil exteriorizar a válvula colocar numa bolsa de DVE e aí você vai subindo progressivamente e até chegar um momento que você pode fechar aquela bolsa mas está sob controle porque quando você liga uma válvula muitas vezes o paciente pode descompensar de forma aguda e você sabe muito bem em alguns hospitais é aquela velha chamada na madrugada ou de manhã que o paciente está com imidriase bilateral então ligadura de válvula é algo que eu realmente eu não faço só isso que eu queria comentar até agora não, não claro não tem problema é que bom eu vou partir para a resolução final e depois eu volto nesses pontos diante desse caso que já estava bem complicado com toda essa manipulação desse distúrbio dessa circulação licórica então a nossa decisão foi voltar para o método antigo lá atrás nós falamos assim bom então deve estar toda essa clínica pode estar relacionada com o cisto esse cisto não deve estar hipertensivo não está comunicando vamos fazer então uma craniectomia de fossa posterior para a drenagem desse cisto então foi isso que foi feito quando nós abrimos aqui a craniectomia notem a espessura do osso dessa paciente então o cisto realmente se mostrava bastante hipertensivo está certo nós no interior do cisto nós identificamos o catéter esse cisto foi comunicado está certo comunicando o cisto com espaço aracnoideu perimedular espaço aracnoideu da fossa posterior então olhem aqui uma ampla abertura olhem o quanto esse cisto descomprimiu e essa abertura aqui foi feita isso eu quero chamar a atenção então nós comunicamos o quarto ventrículo o cisto do quarto ventrículo junto com esse espaço aracnoideu após a descompressão do cisto aqui a evolução ela chegou em janeiro então vocês veem que teve o cisto se manteve praticamente igual não muda as dimensões do cisto elas tiveram uma pequena redução praticamente inalterada os ventrículos de tamanho diminuído mas depois dessa dilatação realmente eles perderam a complacência eles não se dilataram mais e agora como nós ficamos nós ficamos com uma paciente com a terceira VTE que a princípio nós achamos que tinha sido satisfatória com o instante com a comunicação do cisto com o espaço dele com a fosa posterior e ainda assim vocês podem ver aqui a tomografia a tomografia mostrando esse grande o cisto né então a área de craniectomia tá certo aqui a expansão do cerebelo tá certo o catéter dentro do quarto ventrículo e nesse momento a paciente melhorou bastante melhorou bastante da clínica diante de toda essa comunicação nós ainda tentamos realmente subir a DVE pra ver se toda essa comunicação deixaria talvez essa paciente livre da válvula mas realmente subindo a DVE pra programar essa retirada ela voltou apresentador de cabeça e na verdade a paciente permaneceu dependente do DVP então nós colocamos uma nova DVP retiramos a DVP que estava seriorizada colocamos uma DVP e a paciente ficou bem há dois meses ela não voltou mais no pronto-socorro do nosso hospital ela voltou pra retirada de pontos se recuperou bastante já dessa da fibrilisia facial e enfim no final por enquanto deu tudo certo então eu queria que vocês comentassem o primeiro o primeiro ponto é que realmente é um hospital universitário nós temos vários colegas de plantão então às vezes a paciente chega muito grave e acaba indo pra revisão de válvula prontamente às vezes no dia o endoscópio não está disponível depende da expertise de cada um do dia de plantão então existe toda essa variação dentro do serviço né então essa é a resposta dessa endoscopia inicial mas o objetivo de trazer esse caso é exatamente esse que vocês colocaram como uma simples troca de dvp né pode complicar né como essas patologias do fluxo licórico né são são importantes e são difíceis e no caso dessa da malformação do Dundie Walker eu acho que o que a grande complicação que nós tivemos foi que apesar de ter feito toda a comunicação apesar da terceira endoscopia o sistema esse cisto permanecia hipertensivo né então a abertura do cisto e a comunicação do cisto com o espaço subaracnoideu foi importante então aquele cisto do Dundie Walker que a gente que o tempo todo nós achávamos que as dimensões estavam iguais que o cisto não tinha sinal de hipertensão na verdade não correspondeu ao achado cirúrgico no intraoperatório nós vimos o que? um cisto de fossa posterior hipertensivo Ricardo é interessante que uma conduta antiga que seria botar um caté de fossa posterior e botar o sistema em Y não poderia ter dado certo desde o começo que é uma conduta antiga que a gente tenta evitar botar muito catéter no paciente manipular muito o sistema mas poderia ter sido uma forma de resolver a situação agora realmente é interessante como toda a dinâmica licórica piorou outra coisa que quando eu tive em Madison eles faziam muito eles faziam muitas vezes a aquedutoplastia retrógrada eles gostavam muito de fazer aquedutoplastia principalmente no dandewolka indo pela fossa posterior por ter uma forma de maior melhor visualização está num local mais amplo principalmente na segunda situação que o seu ventrículo já não era tão grande também seria interessante que na hora que abrisse fizesse a janelinha para colocar o endoscópio retrógrado você ia ver que ia ter uma pressão elevada é claro como o Ricardo falou visto de trás para frente o caso fica mais fácil Paulo eu achei ótima essa expressão que o Ricardo usou de sermos engenheiros da obra pronta porque você quando está discutindo um caso seja ele por via virtual alguém te apresenta ou depois que está resolvido sempre parece que podia ter dado certo uma outra coisa foi tentada mas podia dar errado completamente certo obviamente mas eu acredito que todos todos sabemos que dandewolka alguns melhoram só tratando cisto alguns melhoram só tratando hidrocefalia isso pode ter a ver com aqueduto persistente ou aqueduto fechado como você citou no início porque por isso que é a evolução esse aqueduto está fechado aberto na sua endoscopia viu-se que o aqueduto não estava completamente livre tinha uma membrana nele que se passou e eu acho que talvez qualquer situação aqui que equalizasse as pressões poderia resolver se o seu estente estivesse funcionando talvez a situação daquelas válvulas com antifão poderiam ter resolvido um cateter no cisto separado duas válvulas uma no cisto uma no outro no ventrículo poderia ter resolvido também ou y mas achei a ideia boa para tentar resolver essa equalização porque acabou-se que tirou o que causava maior pressão no cisto que era a membrana que o cisto tinha então ali ela vai fazer agora com o tempo provavelmente ela vai fazer uma pseudomembrana vai formar um cisto de novo mas ele vai ter tempo de equalizar as pressões entre os dois sistemas quem nunca teve um caso de válvula complicado provavelmente é um cirurgião que faz pouquíssima cirurgia de hidrocefalia e de válvula eu brinco que quando a gente dá alta para aquele caso complicado a gente fala assim puxa me livrei passa uma semana aparece o outro e vai ficar com a gente um tempo de novo parabéns Patrícia eu vou levantar algumas questões que foram levantadas pela audiência algumas talvez resolvidas mas para deixar o pessoal passeado nas dúvidas que apareceram o Ricardo Oliveira mesmo perguntou a respeito no início se vocês pensaram em algum momento em monitorar a pressão intracraniana dessa paciente em várias fases no diagnóstico do ventricle infenda ou no início mesmo se a monitorização de pressão intracraniana também é uma coisa que às vezes a gente faz pouco em disfunção de válvula e a gente vê o americano principalmente fazendo muito internar o paciente botar o monitor e avaliar se você teria pensado ou se se não por que não e comentar um pouco sobre a monitorização da pressão intracraniana nesse caso e nas disfunções de válvula também bom a monitorização de pressão intracraniana realmente eu acho que depende muito do serviço onde você está que você tem bons aparelhos para monitorizar e realmente não é o caso no nosso hospital São Paulo existem vários trabalhos do Rickate por exemplo que foi quem mais estudou o slit ventric que realmente para chegar nessa conclusão ele monitorizou os pacientes com válvula e ele colocava o catéter catéter interperiocentoso catéter interventricular para diferenciar os tipos para diferenciar os tipos de slit ele fez até a classificação slit com a válvula sem obstrução com a válvula obstruída e tudo isso baseado na monitorização intraoperatória então do ponto de vista prático o que impede essa monitorização é que você vai colocar por exemplo uma paciente com válvula você vai colocar outro dispositivo você vai abrir a ferida você aumenta a chance de infecção então às vezes é claro a gente tem as condições ideais que os pacientes não infectam e que você tem o tratamento adequado mas você vai colocar uma válvula por exemplo que não tem infecção que está funcionando bem você vai colocar um monitor interno então aumenta a chance de contaminação de válvula aumenta a chance de infecção e você pode causar ainda mais um problema então é por isso que a monitorização de pique nesses casos de válvula não está tão automática no nosso dia a dia o Romilton Patrícia ele pergunta sobre a terceiro ventrículo ele perguntou sem aquedutoplastia se seria um caso nessa situação e por que resolveram e se é de rotina vocês sempre pensarem também na aquedutoplastia se aquela imagem aí eu pergunto a minha se aquela imagem já era suficiente ou foi uma exploração mesmo intraoperatória ou se vocês já tinham entrado com aquele planejamento e tudo ah não nós entramos com o planejamento de fazer aquedutoplastia né por que porque a nossa ideia é que realmente teve esse desbalanço entre a fossa e o compartimento supertentorial e intratentorial então num primeiro momento estava tudo equilibrado nós sabemos que a grande maioria dos pacientes com dandewalker isso já é bem descrito na literatura eles não têm estenose de aqueduto mas realmente depois dessa troca de válvula o que aconteceu foi isso o compartimento infratentorial supertentorial desculpa provavelmente apresentava uma pressão menor pela drenagem da válvula e a gente acabou fazendo uma 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 obstrução acabou gerando essa essa estenose funcional e aí e olhando acho que eu consigo colocar aqui tinha realmente uma membrana da mesma forma que vocês viram aquela aquela epidimite do ventrículo ela não tem história de infecção nem nada mas tinha uma membraninha aqui não sei se vocês conseguem ver que existe até uma dilatação está vendo uma dilatação um pouco maior aqui do aqueduto e esse essa interrupção que não é algo realmente muito evidente mas a proposta da aquedutoplastia foi realmente fazer a a comunicação e equalizar a pressão entre esses dois compartimentos e uma vez que ela tivesse com a válvula funcionando então eu estou comunicando o quarto ventrículo o cisto com os ventrículos supratentoriais onde a válvula funciona então o objetivo da cirurgia foi aquedutoplastia mas uma vez fazendo a neuroendoscopia nós identificamos vocês viram a visualização do assoado do terceiro nós fizemos também essa endoscopia pensando em deixar a paciente sem válvula o que não foi feito naquele primeiro momento na situação de urgência da fratura do cateto realmente ela chegou muito sintomática então seria feito nesse segundo momento então aquela endoscopia que não foi feita lá a terceira UVT foi feita agora tem um colega do Equador o Aleman para você usar o seu portunhol eu não tenho e ele fala ele pergunta uma coisa que já discutimos um pouco sobre dispositivos em Y provavelmente botachante tanto na fossa posterior quanto ventricular estendendo um pouco a pergunta se vocês chegaram a pensar tem alguma experiência maior sobre isso se aumenta muito o índice de complicações de válvula depois como é a olhação de vocês a respeito de várias conexões e se chegaria a esse um balanceamento de pressão com várias conexões então a primeira coisa que nós temos que discutir aqui é que nós temos uma paciente com uma malformação clássica de dano de óleo então quando essa paciente chega inicialmente e a grande maioria deles tem endorcefalia você precisa fazer uma análise cuidadosa das imagens para saber se essa paciente tem ou não estenose de arquiduto e se essa paciente comunica ou não esse cisto com o quarto dentre isso vai fazer toda a diferença entre colocar só uma válvula no ventrículo lateral colocar só uma válvula no cisto ou então em serviços que tem endoscopia que a gente seja a grande maioria já a endoscopia já é bastante popular realizar uma terceiro ventriculostomia ou até mesmo uma uma quedutoplastia então você sempre vai colocação de duas válvulas se é preciso colocar uma válvula no ventrículo e no cisto isso quer dizer o que? que essa sua paciente tem uma estenose de aqueduto é indicação de você fazer do ponto de vista a colocação das duas válvulas em Y é sempre complicado porque quando essa paciente evolui com disfunção de válvula é difícil você saber onde que está a disfunção como é que você vai trocar todo o híbrido então pensando nas complicações dessa válvula lá na frente fica mais fácil é mais é fácil de você manipular se você tiver um cateter dentro do ventrículo e outro cateter e outra válvula dentro do cisto obviamente com a mesma pressão esses dispositivos em Y eles costumam ser bastante são mais bastante são mais complicados de você manusear numa eventual obstrução de válvula né o que mais que ele perguntou desculpa não era basicamente isso até uma pergunta da Lari pode ser o Lari também mas acho que a Lari desculpe se for estava pensando se o cateter distal fraturado não teria um trajeto se vocês acham que tinha algum trajeto fibroso que permitiu por algum tempo que não drenar esse sistema e ela pergunta se o cateter proximal estava ou não funcionante na primeira cirurgia o cateter funciona então essa pergunta sempre vem à mente com a história da fratura do cateter mesmo porque ela já vinha com dor de cabeça algum tempo né então a gente não sabe dizer há quanto tempo que esse cateter está fraturado tem às vezes tem pacientes que chegam com um cateter fraturado que você investiga na radiografia né que faz parte do acompanhamento desses pacientes com muito tempo de válvula você vê uma fratura de cateter e o paciente está totalmente assintomático então você acredita que tem alguma drenagem de válvula por esse por essa membrana né por esse trajeto fibroso ao redor da válvula às vezes tem pacientes que até fazem hiperdrenagem né com o cateter fraturado mas realmente é muito diverso né varia de paciente para paciente que você tem que avaliar a clínica para fazer esse tratamento e nesse caso dessa cirurgia o cateter ventricular estava funcionando na primeira cirurgia ok as perguntas da audiência eram basicamente essas não eu estava assim Paulo não tá ok acho que foi muito bom um caso bastante ilustrativo a gente aprende muito num caso desse mesmo em retrospecto guarda muita coisa para uma eventualidade de deparar com uma situação semelhante né e assim para ilustrar rapidamente eu tive um paciente criança obviamente um pouco diferente em termos de evolução mas que inicialmente num Dunge Walker eu o tratei com terceira ventriclostomia ele tinha um cisto grande com arqueduto aberto e com hidrocefalia e ele ficou dois anos bem e ele apresentou-se agudamente com uma piora da hidrocefalia e eu refiz a endoscopia ele tinha um assoalho só com orifício mínimo onde eu abri de novo ele não compensou precisou de válvula e me deu um trabalho que eu tive que trocar a válvula dele três vezes na mesma internação então lembrei desse caso agora e foi um garotinho que deu muito trabalho porque inclusive ele ficou grave por causa da disfunção aguda dois anos depois de ter sido tratado com endoscopia então hidrocefalia quando dá esses eventos e cistos esses eventos hidrodinâmicos difíceis de lidar são casos muito complexos então achei um caso muito bom parabéns pela apresentação eu queria também parabenizar Patrícia realmente eu acho que você apresentou bem o caso um caso que tem bastante condutas e como o Paulo falou realmente quem não tem uma complicação quem não tem um paciente com múltiplas complicações de válvula realmente é porque não trata desse problema e isso é muito dramático principalmente quando tem criança os pais aquilo ali vai te dando uma angústia muito grande porque você faz um procedimento daí dois três dias tem que fazer nova cirurgia então realmente envolve também uma questão do relacionamento entre o médico e a família o que tem que ser muito bem tem que ser uma alicerce muito forte porque senão no meio dessa tempestade toda arrumar um problema com a família é mais uma situação paralela que você tem que lidar então realmente é um desafio as complicações ou a complicação ou as complicações relacionadas às derivações licóricas Patrícia eu queria só eu vou ver se o Sérgio gostaria de falar se ele não conseguir conectar o áudio dele ele tem um comentário aqui alô aí pronto alô oi boa noite pessoal parabéns Patrícia muito bom muito bem apresentado eu acho o seguinte o Hoffman o professor Hoffman que muitos não devem conhecê-lo só de nome ele já dizia sempre colocar um catéter num cisto num dandewalker coloca primeiro no cisto porque você mantém o aqueduto patente uma vez que você põe a válvula lá em cima você pode vir a desenvolver uma estenose de aqueduto tardia então o Hoffman falava isso já há muito tempo atrás a gente sempre tem uma experiência quando nós colocamos um catéter em Y por incrível que pareça embora sejam vasos comunicantes ou você tem um ventrículo grande e um cisto pequeno ou um cisto grande e um ventrículo pequeno nunca equilibra o professor Schuches por exemplo ele dizia melhor pôr uma válvula no cisto colocar a válvula no ventrículo ninguém gosta de duas válvulas mas talvez seja uma coisa diferente o que chama atenção é o quadro clínico dessa paciente independente do quadro de hipertensão intracraniana essas alterações e pares cranianos baixos raramente a gente vê uma paralisia de quinto de sétimo de décimo par que parte do elevador do pálato mole é feito pelo trigênio também então é interessante você ver como que nós tivemos uma compressão desses nervos ou de núcleo eu não consegui entender muito bem mas a única coisa que resolveu mesmo foi abrindo o cisto por incrível que pareça uma coisa também que e isso eu devo a vocês aí de Ribeirão Preto a gente às vezes fala poxa vida uma válvula há 29 anos colocada em 1991 essa válvula e ela persiste funcionando será que o paciente precisa da válvula? precisa da válvula na tese que vocês fizeram aí de 50 casos que vocês testaram com válvula funcionando há mais de 5 anos só podia tirar a válvula em um caso então acho que foi muito feliz a Patrícia ter trazido esse caso porque relembra essa malformação de dandewalker que é difícil de tratar esse isolamento do cisto porque por que não funcionou um stent comunicando os dois sistemas não é mesmo? às vezes nós temos que ser mais agressivos eu estava até pensando em expandir o crânio dessa paciente porque achei esse osso tão apertado estava pensando em expandir esse crânio mas graças a Deus a descompressão da fossa posterior deu certo e eu acho que devemos trazer mais casos para discutir eu acho que se torna muito interessante esses casos que nos ensinam um pouco e eu acho que vamos continuar com essa reunião de discussão clínica que eu acho bastante rica ok? obrigado Sérgio também realmente foi uma ideia muito boa que a comissão científica teve em relação à discussão de casos era algo que a Patrícia já estava trabalhando há um bom tempo nós tentamos algumas alternativas mas eu acho que agora com toda essa situação que nós estamos vivendo a plataforma Zoom trouxe de uma maneira organizada eu acho que todo mundo de certa forma aproveita a discussão de um caso que é na verdade complexo mas tem muitas nuances que a gente pode ir discutindo então acho que tem mais alguma coisa aí Gap? não, acho que o caso foi ótimo acho que foi uma boa revisão de várias situações em hidrodinâmica então foi muito interessante esperamos que o próximo seja nesse mesmo nível o último o último colega lá do Equador fez um comentário aí está falando quer dar uma lida o Alemano fala que é importante a dinâmica do líquor entre os cístos e os ventrículos talvez alguma esperança com inversões de pressão de fluxo que a circulação de líquor seja maior entre os ventrículos excluir os ventrículos produzir complicações não sei é um pouco que eu acho que o Sérgio acabou de explicar Paulo quer fazer o comentário final não está ok acho que está bem Sérgio muito obrigado com certeza essa vai ser uma plataforma que nós vamos utilizar para discutir mais casos Patrícia muito boa noite boa noite a todos excelente discussão boa noite pessoal bom final de semana para todos obrigado tchau 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 fiquem em casa nada de cabelo tchau 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 Obrigado.